E hoje o Tevoz está aqui no Asilo São Vicente de Paula, aqui em São Joaquim da Barra. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que foi desenvolvido no dia 18 de novembro por um ciclista aqui de nosso município, o Leandro, que foi o Pedal Solidário. Foram arrecadados vários produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentício, com esse evento beneficente que ele promoveu aqui em nosso município. E esses produtos foram arrecadados e estão sendo entregues nesta manhã aqui no Asilo. E ele está aqui, o Leandro. Leandro, bom dia. Como é que foi realizar esse Pedal Solidário e arrecadar esses produtos, esses materiais e hoje poder entregar aqui para o Asilo? Bom dia. Bom dia. Foi uma satisfação de realizar esse pedal, tanto de doação. Eu não imaginava que ia ter tanto. Fico muito agradecido. Não foi fácil realizar os 500, terminar, mas muita gente me ajudou. Veio ciclistas da região inteira, de várias cidades, pedalar um pouco comigo, trazer doação. E foi muito bonito. 500 quilômetros vocês pedalaram, né? No caso você. É, 500 quilômetros. 50 voltas na avenida. Aí você tinha uma tenda lá na avenida, com pessoas que te ajudaram, e a população foi e levava algum tipo desses materiais, né? Produtos de higiene pessoal, alimentício. Como é que foi isso? É, produtos de limpeza, né? Aí a tenda ficava ali na esquina do lavador da CAGS, ali, né? Aí foi meu ponto de apoio e girava o turno. Cada hora tinha uma pessoa ali, né? Para arrecadar as coisas. Mas mesmo assim, via mais gente. Tinha cheio de gente lá. E é isso aí, foi... Olhando aqui, é uma grande quantidade de produtos. Você chegou a contar quantos itens tem aqui? Nossa, muita coisa. Não devo contar, não. Nossa, fiquei até admirado. É muita coisa mesmo. A Georgia está aqui. Ela trabalha aqui no asilo, no dia a dia, né, Georgia? Como é que é para vocês receber essa grande quantidade de produtos? Georgia, bom dia. Bom dia. É muito gratificante. Ajuda muito a gente. Porque muitas vezes a população ajuda bastante a gente durante o ano todo com a parte de alimento, né? Mas muitas vezes a gente não recebe doação da parte de higiene pessoal, de limpeza. Então a gente acaba tendo que gastar com isso porque nossas verbas também não ajudam, né? Então a gente agradece muito quando alguém procura, que nem o Leandro procurou a gente para perguntar o que a gente precisava, né? E aí a gente passa para o pessoal o que a gente realmente precisa, o que a gente não recebe muito de doação. E quando tem esse tipo de atitude é muito bom porque a gente nossa os estoques e a gente fica mais tranquilo para poder trabalhar. Quantidade boa, né? Muito boa. Vai ajudar vocês aí por quanto tempo aí? Olha, bons meses, viu? Porque assim, a gente usa bastante, mas a gente sempre tem tudo regradinho, todas as quantidades certinhas que a gente usa para não ter gasto excessivo também, porque não é sempre que a gente recebe. Bem boa hora, né, Jorge? Muito boa hora, principalmente agora no final do ano, Natal, para estar tudo certinho aí. Quem quiser ajudar também, né, Georgia, com material de limpeza, com produto alimentício e também outras, até quem quiser ser voluntário, vir aqui contar uma história para os idosos, visitá-los. Também vocês, esses tipos de ajuda também são bem-vindas, né? Muito bem-vindas, a gente recebe de braços abertos. É só procurar a gente que a gente tem muita atividade, coisa para o pessoal ajudar a gente. Tá certo, Leandro. Satisfeito com o resultado? Já está pensando no próximo? Estou satisfeito, mas eu paro por aí, né? Os 500 foram puxados, não foi fácil terminar não, mas com Deus me ajudou que eu consegui. Mas parar por aí nos 500, né? Não, a esposa larga de mim também, né? É verdade. Parabéns, Leandro, pela iniciativa. A gente sabe que foi um desafio muito grande e foi também, além de incentivar o esporte, né, o pedal, foi também incentivando aí a filantropia. Parabéns por esse trabalho, todas as pessoas que te ajudaram e sucesso aí nos próximos eventos, nas próximas atividades esportivas. Parabéns e sucesso, tá bom, Leandro? Obrigado, eu queria agradecer a todos que me ajudaram, a Associação Joaquinense de Ciclismo, a JC, o Lavador do Sonel, sei lá que você deu espaço para nós, para montar a barraca, o Rodrigo Bike Shop, que ajudou na arrecadação. E, não sei se eu esqueci mais de alguém aí, mas muita gente me ajudou e estou muito satisfeito, muito agradecido. Agradecer a todos os ciclistas de toda a região que vieram me ajudar aí nessa empreitada brava aí. E é isso aí, muito obrigado.